Mano, a troca do Trey, por causa da comunicação, acho que eles estavam jogando bem. Mano, o Trey... A troca do Trey foi a escolha dele, mano. Ele que decidiu ir pra 9z, mano. Desde o time passado, quando a gente tava com o time passado, que eu tava jogando com ele, conversando com o povo lá, com a galera lá, ele já queria ir pra 9z, então... Se ele escolher o caminho dele, esse caminho, espero que ele fique feliz. Torço muito por ele.